A situação do Hospital São Luís, que fica localizado na cidade de Cáceres, foi debatida na sessão dessa quarta-feira. Isso porque no mês passado o governo do estado publicou um decreto para efetuar a requisição administrativa da unidade de saúde. Dessa forma, ela deixaria de ser um hospital privado filantrópico para se tornar uma instituição de saúde gerida pela Secretaria de Estado de Saúde. Acontece que essa iniciativa tem gerado muita polêmica. A iniciativa gerou muitas opiniões divergentes e no início da semana, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública no município para buscar uma solução para o impasse. A partir desse debate, o deputado Lúdio Cabral apresentou uma proposta para sustar o decreto do governo. Ao invés de resolver o problema da população que é atendida pelo SUS, você ampliou o problema da população do SUS e criou um problema para a população dos planos de saúde. Não era a medida adequada que o estado tomou e ela não tem fundamento legal, por isso nós propusemos aqui a anulação do decreto de intervenção. Agora, aprovado, e eu espero que a gente consiga aprovar rapidamente, terá que ser aberta uma mesa de diálogo lá em Cáceres, do estado, com o município, com todos os profissionais de saúde, para encontrar uma solução para, primeiro, manter o atendimento aos pacientes de planos de saúde e, segundo, que é o principal problema, melhorar a qualidade do atendimento da população que utiliza o hospital pelo SUS. E não é apenas a gestão da saúde que tem despertado a atenção dos parlamentares. O presidente da Assembleia Legislativa demonstrou preocupação com o uso que está sendo feito dos maquinários entregues aos municípios com o objetivo de fomentar a agricultura familiar. O governo entregou várias máquinas para o município, mas sem critério, sem direcionamento, sem um objetivo claro. Então, é assim, cada um tem que ter uma meta. Os municípios que estão recebendo, tem que ter um critério. Tem prefeitura que está usando depois o equipamento para coletar lixo. Tem outros que estão fazendo politicagem em cima disso, fazendo, gradeando só para quem apoia determinado candidato. E a função, o objetivo não é esse. O objetivo é fomentar a agricultura familiar. E esse tem que ficar bem claro. E a Assembleia vai fazer o seu papel, vai fiscalizar, vai criar esses critérios e vai apresentar para o governo. Esses critérios, evidentemente, que vai ter a participação no governo. E nós vamos fiscalizar as prefeituras no que tange ao serviço que eles vão prestar definitivamente para a agricultura familiar. Legenda Adriana Zanotto